. 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 Isso é como achar um Pokémon Shining! É como achar um joguinho na rua aí. É um Pokémon Shining. No episódio de hoje de Zerudo, eu vou aventurar-me por esta dungeon. E aí eu vou tentar achar alguma coisa boa nessa dungeon. É uma dungeon que eu tenho que completar. A gente tá no esconderijo dos lagos. E eu já tomei dano que eu não queria tomar. Algo de fogo ali. Eu peguei a coisa aqui e agora eu posso ir pra essa parte da dungeon. Ai! Atchagiã! Atchagiã! Eu to aparecendo? Que aparecendo? Não tem face can! Ah é! Não tem face can! Desculpa gente! Deixa eu botar o meu... Eu esqueci que nessa não tem face can! Atchagiã! Se não tem face can, não tem porno. Atchagiã! Que vocês não saibam, a gente tá tudo pelado. Tem uma sala estranha aqui. Ei! Tem nada! Pode ir embora. Tá vazia. Eles não conseguiram terminar o jogo. Não tem. Abre a portinha da esperança aí. Ah, essa parte é chata. Ah! E foi lá em... Cês viram o trailer? Ah, é a música do Harry Potter. Cês viram o trailer de Animais Fantásticos? Não. Segundo o trailer? Muito bom, muito bom. Assista aí galerinha que tá vendo o vídeo. Muito bom. Bom, vamos já voltar a assistir. Mas enfim... Ou não, né? Vamos ver. Por que a pessoa odeia Harry Potter? Assista! Tipo eu! Eu gosto de Harry Potter. Assista! Eu fico achando meio esquisito o pessoal que não gosta de Harry Potter. Por que vocês assim não gostam? Tudo bem assim você não ser mega fã. Porque as pessoas gostam de coisas diferentes e não gostam de... Nossa! Por exemplo... Falou, falou! Eu não gosto de você. O Chico Xavier aqui. Mas o Daniel é a sua esposa. Mas... O que eu tô falando assim... Tudo bem a pessoa... Ah, não é dos meus prediletos e tal. Ah, eu assisti e tal. Mas assim... Corre! Não gostar de tipo... Ah, eu odeio Harry Potter? Não sei como. Não sei como não. Por aqui. Eu sei que tá. Tem algum filme que vocês odeiam? Odeiam? Acho que não. Olha, eu gostava muito da saga Divergente. Só que... Gente, o que que é gente? É... Só que depois... O filme foi ficando meio ruimzinho. Até que o último filme nem foi feito. É, eu acho que eu não vi a partir do segundo. Mas o Divergente era bom. O primeiro era bom. Aí... Acho que o segundo é o... Insurgente... Não lembro. Eu sei que era... 300 Rupees! Olha só! Parabéns! Depois foi... O segundo já deu aquela tipo... Aquela... Eita! Tá indo pro poço. E aí... Depois é só o poço direto. Depois é só... Aí só! Quando você acha que caiu num buraco... E não tem como mais afundar... Aí eles te jogam uma pá! Pra você cavar mais! Se você acha que tá no poço, você vai... Você veio lá e tá na... Tá na... Cantareira mesmo agora. É uma alegria! Eu acho que eu também vou morrer. Eu acho que eu também vou morrer. Eita! Ah lá! Esse povo... Esse povo ficou morrendo Zelda. Eu não entendo. Esses infelizes aí. Venci de primeiro, Zeldinha! Ah! Venci de primeiro! Eu vou aproveitar que eu morri. Eu vou fazer outra coisa. Porque... Assim não dá! Eu não tô confiante no meu... Assim não dá! No meu HP. Pra fazer essa dungeon. Mas eu fiz uma boa parte da dungeon. Que eu não vou precisar fazer mais pra frente. Então... Tá... Tá de boas isso. Não, mas algum filme que... Você odeia, Zeldin? Ah! Eu odeio! É... Depois é conteúdo divergente. Os filmes. Eu não gosto. Eu não sei se é algum filme que eu odeio. Ó o sapinho! Tem um sapo ali, né? Eu não gosto. Eu fico muito... Assim como é que... Ahn... Já teve... Vezes que eu peguei o divergente pra ver de novo. E tipo... Depois eu não vi os outros. Mas... Depois eu fui... Nem fui atrás mais de tentar ver o final. Eu saí meio mais ou menos. Mas... Eu nem tentei. Depois eu ia atrás muito. Não sei se é algum filme. Agora... Filmes que eu odeio. Assim... Esse é um caso, né? Mas... Assim não tem também muitos que eu odeio, odeio. Aqui tem um minigame que eu preciso... Cavar. Ah, o viadão. Eu vou achar algum item. No item... No jogo original você consegue encontrar uma... Um pedaço de coração aí. Ó... O meu item foi isso. Porque fez o barulhinho de... Parabéns! Oba! Cinco rupis! Ai... Eba... Totalmente vale a pena. Paramos pra procurar outros itens. É... Você assistiu Harry Potter? Tipo... Tipo... Que? Você assistiu Harry... Não. Você assistiu tipo Harry Potter? Inteiro sim. Todo... Sim. Qual filme que vocês menos gostam? O... Seis. Eu gosto menos do... Pisandre de Azkaban. Eu também não gosto. Eita! Eita tio! O cara... O cara me deu um talismã do... Eita, do nada sim! Coisa assim... Ah, eu achei aqui no mapa. Ele deu uma flautinha. No original ele dava... Não. Ele dava... Não. Ele dava a... A pá. Mas a pá você usava pra pegar a flauta. Então... Você não tá tão errado. O... 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 Exram. É. Então, porque ficou o filme inteiro só pra ir atrás do Sirius Bracképidão. Um min... Mãasam! Sabe? Chegava uma hora que cansava-se. Mas tem muita gente que gosta dele. Minha ... Ah! Não pode saber. E o pior... Só uma curiosidade. E ele é o único que não aparece por Voldemort. спica tipo... Nossa! Pai ... Nossa! Ó. Essa caverna aqui, é o que a galera chama de Caverna do Hype. Por quê? Tch, Mãasam. Tch, Mãasam. Vocês vão ver porque que é o hype dessa caverna. Porque olha a quantidade de baú. Vamos ver. Ae! 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 É, não foi tão hype assim. Mas não, acho que... Mas não, tem mais um aqui. É o bumerangue. O bumerangue nesse jogo é um dos itens mais inúteis do jogo. Esse ainda ele te deu o bumerangue evoluído. É o bumerangue mágico. Eita! Você foi correndo pra lança. Eu vou me matar! Eu vou me matar! Não aguento mais abrir esses baulos de merda. Eu vou me matar! Não aguento mais roubar dos ricos e botar... ... e salvar os povos. Os povos. E qual filme vocês mais gostam de... Eu gosto do... Da Ordem da Fênix. Eu gosto do... Cálice de Fogo. É, eu gosto mais do Cálice de Fogo e do sétimo. Dos dois de sétimo. Ah. Porque a conclusão... É tipo ver o final da novela. Uhum. Quando eu era criança eu ouvia só o último episódio da novela. Eu já conseguia entender a história inteira, já. Mas sabia? O pessoal fala. Se você pegar e assistir o primeiro episódio e o último você não acha. É porque o meio é tudo enrolação. Os hiperfeeler. Sigam essa dica nossa aí que você vai entender todas as novelas aí. Da Grobs. Lá pra cima tem outra dungeon. Que eu não to afim de checar no momento. Mais ou menos. Eu vou tentar chegar a ver um item aqui que tem. O que você está procurando? É muito ruim hoje. O que você está procurando? A criança vai usar. O que você está procurando ? Só não tava andando pra nós É então, a gente não sabia pô A gente ficou quando tá gravando Ó, esse lugar aqui Tem esse círculo estranho Aí se eu tacar um item A terra começa a tremer Tá gravando já aqui Caramba Ah meu Deus E aí ele me dá um item Eu começo com desgosto Como é um lugar muito Muito horrível aqui Por que eu vou resetar e recomeçar Por que você não vai pro chefe? Por que o chefe? Por que essa derrota de jogos que dava isso? Eu vou lá Eu só queria explorar pra ver se eu pegava mais vida Eu peguei um pouquinho Porque a gente tem que ficar te orientando Você fica meio perdido aí assim Quem foi isso? É um beijinho na Zelda pra ela me curar Dá uma zambida na Zelda Ai não dá né Esse canal vai acabar Tá Vou lá pra dungeon que eu decidi fugir dela Não é pra fugir menino Você tem que enfrentar seus Seus desafios de frente Você não aprendeu comigo? Ó, tem alguns itens importantes que eu ainda vou ter que pegar Tá Tipo o espelho Isso que é super importante Pra se arrumar né Pra próxima missão Vai que você tá com uma facezinha Você precisa realmente Eu acho que a flauta eu não sei se eu sou obrigado Depende do seu Se eu vou ser obrigado ou não Se você tiver afim de uma menina É verdade Importante também Você pode até botar na bunda e peidar pra fazer bala aí O que? Importante O que mais você precisa? Preciso de nada Seria bom eu pegar Seria bom se eu achasse as flechas de prata Também Tá É pra você acertar Na mina que você gosta Isso, isso Acho que estamos preparados pra ir atrás das mina Acho que estamos preparados pra ir atrás das mina É o titulo desse equipamento Preparação pra ir atrás das mina Sei lá Alguma coisa assim Preparação para... Eu falo uma coisa que não pode falar assim Eu vi Tinha que ter muito Olha esse tinha que ter facecam Porque a cara dele metia muito assim ó Podia ser sei lá o que Aí ele pensa assim Eu não vou falar Tipo Eu acho que passou um filme assim na cabeça dele Tipo YouTube mandando Então é, estamos cancelando o seu canal Fora do vídeo eu falo Realmente Ele vai falar Sabe o que acontece com o negócio assim? A gente não fica sabendo muito tempo A gente tem que marcar no... Tem aquilo no... Eu não sei porque tá assim O que você mexeu aí Dioguinho? Meu, eu não fiz nada Só você mexeu nisso aí Ó tem um negócio aqui ó Será que eu tenho isso aqui não? Não... Não... Não mexe nisso aqui Não vou mexer Não vou mexer Desgraceira Se a gente perder o episódio você que vai editar Porque eu vou mexer Eu edito Depois do episódio de era terrib Não sei como vai sair Nossa verdade hein Grande guerreiro Tô boa Tô boa Tô boa Tô muito bem aqui Morrendo Grande guerreirinho Ó bichinho Ó bichinho Ó bichinho Imagina... Eu vou agir com esperteza É bom né meu Imagina como deve ter sido uma delícia Editar esse episódio de Anderive É uma delícia Foi Foi uma maravilha Uma delícia Igual o que eu Nossa o bicho virou a cabeça assim Ele tá gross Sim ele é um legerda Ele é o que? Legerda Ele é um demônio sim É um demônio Aí eu vou descer aqui né Tchic 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 Tem essa pedra gigante aqui que eu não... Eu acho que eu não consigo mexer nela ainda Opa Ou eu consigo Opa acho que deu hein Você vai prever aqui só as pedras escuras ou você não consegue? Acho que deu Aí vem aqui pra baixo Vem aqui pra direita Aí tem essas coisas estranhas aqui Massa esse cara tá preso ali Tem uma... O amiguinho deles tá preso aí Eu gosto que essas portas não precisam de chave apesar de ter um cadeado Quem é você? Tem uma mulher ali estranha Eita quem é aquela mulher? Ela deve ser tipo a vítima deles né Isabel Aí eu veio aqui pra uma espelha de coração Que respira a minha vida Alguém tá te seguindo Ela tá me seguindo né Ah viu perfeito A gente criou espelho a falta Pra quê? Pra encontrar a mina A mina ó tá aí ó Ali O encontro aí ó Aqui tem uma coisa também Dá pra shippar essa menina com ele? Será? Não sei Fica na dúvida Ela vai aparecer de novo? Heeeey Abaça E Eita CORRE EU HEchin É campeão É campeão É campeão Frau Mas da pra ver no programinha ali Do gravar tiempo Eu sei que dá pra ver o tempo que tá gravando o coisinho do programa, mas tá tapado. Dumb, dumb, é verdade. Aí tem essa moça bonita. É igual o Daniel, é tapado. Aí eu levo essa moça pra luz aqui. E ela vira. E aí, por que que tá tocando? Percussonista, Master's Drone. Ok. Ai meu Deus! É, acho que dá pra fazer um chip aí sim. Ela vira um demônio, vira um demônio! Eu acho que dá pra usar um chip dessa menina com ele. No final das contas, a mulher era o Jung. Ah, fica bom, fica bom. Eita! Essa parte é... desgracenta, né? A gente tá arrumando desculpa pra morrer. Aí você tem experiência por ali, né? Eu tô vendo aí, ela vai morrer mais do que eu no Zelda. Será que essa é a última forma? Eu tô vendo todo o Zelda. Ah, droga! Ah, não! Deixa eu aproveitar e ver aqui. Ok. 16. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra outra Dungeon. Meu! Oh menino, derrota essa Dungeon de uma vez, desgraça! Fugiu! Oh meu Deus! Essa Dungeon é muito difícil. Fugiu! Meninos, tem que ser persistente! Gente, não aprendeu comigo em Pokémon não? Essa pedra não dá. Menino! Isso aí é covardia! Isso aí é boiônica! Eu vou perder muito tempo sem ficar aqui... Isso chama... Isso chama menino que não tem coragem. Menino, menino... Essa árvore aí cagando umas boas. Menino cagão boa! Menino cagão boa! Menino cagão! Coloca o título desse episódio. A história do menino cagão. Não! É até essas coisas. Tem uma abelha! Nããããão! É alérgico. Você pegou uma abelha. É alérgico. An abelinhão é! Sou! Essa abelha é do capeta. Não usou ela não. Caveira! Olha que bonita essa floresta! Que bonita essa floresta! Eu acho ela muito agradável. Vejo que é uma floresta onde você vê que não tem perigo. O que me ferra um pouco ainda é que eu não achei nenhum Eu não tenho nenhum Bottle, aí eu não consigo me curar com poção. Uma caveira obesa. Opa, essa é a entrada errada. Ops. Que bonita sua roupa. Ai. Vem aqui, Ribble! Mega fun! Floresta bruna, cheia de cabelo no chão. Tem esse buraco aqui que eu consigo passar. De lado, assim. Tem uma coisa secreta aqui. E aí, estamos na outra dungeon. Essa dungeon é bonita. Essa dungeon é tipo o fundo do poço. Acho agradável. Eu vou explodir as bagulhas. Aqui tem um baú grande que eu não consigo pegar ainda. Nossa, eu amo esse bicho! Olha como eu amo ele. Esse bichinho é uma maravilha. Tá bom. O bichinho se matou aí. Acho que ele falou. Vou fazer esse favor pra você, vai. Obrigado, bichinho. Tem umas múmias aqui. Você lembra das múmias, Joguinho? Não lembra. É múmias. Tem umas coutes com o brunzinho, mãozinha. O item que você acha nessa dungeon normalmente é a varinha de fogo. Então... A gente... Já dá pra completar essa dungeon também. Você lembra dessa dungeon? Vai. Floresta. O único problema é se tiver algum item que eu preciso como espelho dentro dessa dungeon. Tá. Ops. Você lembra desse Água Viva? Lembra. Lembra que eu não tinha no cair nada. Mas tinha o Água Viva. Tinha assim, mas tinha na balinha. Sim. Na barriguinha da balinha. Eu só acho chave. Acho que pra aqui não tem nada, né? Tem um baú. Tem um baú. Ei! Eu vou pra cá. Pra cá não tem nada. Eu vou pra cá. Pra cá é aquele lugar que eu já fui. A múmia foi pro coisa, o Bumperzinho. Você viu aquela mão gigante, vai ser bonito, mais pra frente. Coitado da Gua Viva, acaba matando a vida selvagem. Gua Viva tem que morrer mesmo. Por que eu saí da dungeon? Porque eu sou trouxa, né? Ele vai pra outra dungeon agora. Eu não gosto de fazer dungeons, então eu vou embora. Assim que começa a ficar difícil. Ele fica caminhando assim numa dungeon, é indigatório. Essa parte é muito chata por causa dessa mão que fica caindo na minha cabeça. Odeia, Floor Master. Dá um saco. Olha essa tela do jogo. Não tá de matar assim, criatura. Ai, eu saio aqui de novo da dungeon porque eu não gosto dessa dungeon. Pela bunda bem. Que isso? Ai tem esse bicho estranho aqui, eu queimo a boca dele. Que isso? Eu tava com o pênis. Ai eu entro aqui. Que? Olha, eu amo esse bicho. Você ama todos, né? Eu amo esse bicho. Você vai saber porque, se a gente for pra dentro. Ai, vamos ver, né? Por que você não pegou o bicho? Ah, porque eu gosto de perder tempo. Não, vamos... Se falta ser o item que você tá precisando. É, vamos pegar. Só falta. Mas eu aposto que vai ser tipo, o mapa ou... Ai pra você pegar, você tem que fazer uma volta aqui. Errou! Errou! Errou, deixa eu ver. Onde eu tô? Achoo! 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 Matas não. Aí, aqui. Aí, olha o que você me fez. Achei útil. Eu achei útil. Você teria que fazer isso de qualquer jeito. Porque vai que aquele é o único item que você ia precisar. Não se eu achar o item que eu precisar antes de ver isso. Ah tá, mas de qualquer forma. Ah, eu achei útil. Tinha a chance. Eu achei útil. Você achou útil? Eu achei útil. Então pronto, 2x1 você perdeu. Toma! Eu tenho o apoio da minha mamãe, isso eu não sabia não. Isso mesmo. Vocês não sabem que joguinho é minha mamãe? Eu sou a mãe dela. O que você usa a mãe dela? Não. Não, você foi a minha mãe! Eu fui para essa dungeon, mas eu também vou morrer para o Shepard. Só avisando. Qual a diferença então, Daniel? Eu não sei! Qual a diferença? Eu acho assim, Daniel, acho que você tá meio confuso. É, você tá meio perdido. Vamos onde, então? Ah, Daniel, eu acho que você já foi melhor. Assim, não sei. Eu acho que o Daniel precisa de mim no time. Aqui resolve as coisas. Ahhhhhhh! Ahhhh! Ahhhhhhh! Lord Master. A relação não voltou pro começo. Ainda bem, né? Ah, isso não ia achar. É engraçado que a O Coiso serve como... Essas entradas a mais servem como Check Point. Se eu morrer eu volto deles, também. Ainda bem x6 Mas tem vários títulos pra esse tutorial de como pegar as minas A gente já falou sobre isso de tutorial de pegar minas Tudo que a gente ficou falando Tem que pegar o espelho pra se ver e tal Teve essa ai que pode ser Mãozinha abusada também O nome desse vídeo e tinha um outro também Tem vários nomes pra esse vídeo Você depois escolhe um A Você vai escolher Penis na bunda Pelo menos o mais simação O mais simação O mais simação Acreditam que ia ser Achei errado Eu to tentando matar essas Que é um canal de familia Essas lúmias na Já foi Eu não entendi quando foi Agora agora não Tentando guardar magia pra não Porque eu acho que vou precisar de magia Tipo agora Não só agora 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 Nossa eu É pior ainda Porque É Porque Eles respawnam infinitamente Eita Aí é essa parte que eu vou morrer aliás Só avisando Vai Olha ela Olha a criança cozinha faz Olha Tem uma criança fazendo Eita Cai eigenen Draen Pudder Frey Adel Das Dox É você O que ta fazendo Aqui? ro Acabou minhas magias. Então não tem por que ele ta indo nisso, se eu for morrer. Sim né, saiu da outra pra não morrer, ele vai morrer assim. Não, ele morreu na outra. Ah, ele não, eu vou na outra porque acho que eu morri. Ah, ele morreu. Ele morreu. Ah, e a gente pode encerrar agora né, eu acho. Não, a gente tem que encerrar agora. Também acho. O que a gente fez nesse episódio? Nada! Nada, a gente foi até o final das duas duas. Aham, aham, aham. Não venço nenhuma delas. Aham, aham, aham. Olha o seu episódio. Aham. Aham. Que a sonda a gente vence uma das duas. Que sonda um dia né. Tchau, tchau gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.